As infecções hospitalares se constituem numa preocupação constante para quem faz vida hospitalar e elas têm adquirido ao longo do tempo uma complexidade crescente. Nesse contexto, a higienização de mãos é seguramente como medida isolada a mais importante delas para tentar prevenir a transmissão horizontal das infecções. Até 2008, a higiene de mãos era uma prática recomendada nas capacitações, porém não se tinha mensuração da adesão. Então, a partir de 2008, foi revisada toda a estrutura disponível para a higiene de mãos com instalação dos dispensadores nas unidades de assistência. Além disso, o produto utilizado para a higiene de mãos foi trocado e, em 2009, teve início a observação da mensuração no CTI adulto. A partir de 2010, iniciamos a observação no CTI neonatal e hoje contamos com 2.500 observações mensalmente na instituição. A partir de 2012, teve início a observação dentro dos cinco momentos preconizados pela Organização Mundial de Saúde com a adequação da meta para 70% e, em 2015, a ampliação da meta para 75%. Várias são as iniciativas que a instituição utiliza para aumentar a adesão dos profissionais de higiene de mãos. Então, a gente pode citar a dinâmica da Caixa Preta, que é realizada no treinamento de integração dos funcionários novos, onde podemos sensibilizar para a técnica adequada. Além disso, temos almoço especial no refeitório, quando as metas são atingidas, e mensagens de estímulo na TV interativa da instituição. Além disso, mensalmente, as taxas de higiene de mãos são divulgadas às unidades por meio dos relatórios assistenciais e dos radares de higiene de mãos. Esses radares são cartazes ilustrativos, onde os profissionais conseguem identificar a taxa de adesão na sua unidade e por categoria profissional. Apesar de ser uma prática extremamente importante dentro das instituições de saúde, várias são as dificuldades que nós encontramos para aumentar a adesão dos profissionais de higiene de mãos. Então, uma primeira dificuldade é a utilização de cartazes que sejam um desafio para os profissionais e que não se tornem parte da paisagem. Além disso, um outro desafio é o envolvimento da equipe médica, que historicamente, isso em todo o mundo, tem as taxas mais baixas de adesão à higiene de mãos e uma iniciativa que foi proposta dentro da instituição para contornar essa dificuldade é a abordagem do tema higiene de mãos dentro do Fórum das Especialidades Médicas. Além disso, a complexidade para a mensuração desse indicador, que envolve um tempo importante e ainda é considerado padrão ouro para a observação. E considerando também o custo alto dos métodos automatizados e as suas limitações, essas são todas as dificuldades encontradas para aumentar a adesão dos profissionais a esse processo. Aqui no Mãe de Deus, higiene de mãos é um assunto de alta prioridade. Eu, pessoalmente, estou convencido que é o assunto mais importante para a gente tratar no nosso dia a dia. E nós, gerentes, a gente tenta fazer isso através de duas formas. A primeira é o exemplo e a segunda é trazendo regularmente a discussão desse tema nas nossas reuniões no dia a dia. A higienização de mãos, como foi falado de início, tem tido uma crescente importância e observância dentro da instituição. Isso é uma coisa que nós nos orgulhamos muito. E seguramente, neste momento, no hospital, na maioria das vezes, nós atingimos os pontos de corte, como nós chamamos, aceitos internacionalmente para a observância dessa medida tão preciosa e tão importante. Nós esperamos que a nossa prática, no sentido de desenvolver ações que contribuam para reduzir as infecções, notadamente a questão da higiene de mãos e a divulgação da sua importância, ajude a todos os hospitais brasileiros a reduzir esses... Considerando o histórico da instituição na estruturação do processo de higiene de mãos e todos os ganhos decorrentes desse percurso, acredito que a instituição está no caminho certo para aumentar mais ainda a adesão à higiene de mãos e a segurança dos nossos pacientes. Desta forma, participarmos com a nossa experiência da lavagem de mãos, que nós temos tido resultados muito importantes, é uma grande oportunidade para o Hospital Mãe de Deus mostrar o trabalho e a qualidade do atendimento que aqui é realizado.